Com o tema Recursos Especiais Repetitivos, o seminário teve como objetivo fazer uma análise de diferentes aspectos sobre a formação dos precedentes de acordo com os parâmetros do Código de Processo Civil de 2015. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, fez a abertura do evento. Julgado o Recurso Especial sob o rito dos repetitivos, o efeito imediato é a ratificação da tese sagrada vencedora no julgamento dos processos sobre estados. O que promove a celeridade processual, a estabilidade e a importante coerência da jurisprudência. O recurso repetitivo é considerado um mecanismo para barrar ou diminuir o número de processos com o mesmo tema que chegam aos tribunais superiores. Para o ministro João Otávio de Noronha, o novo CPC trouxe mudanças importantes sobre o tema e agora cabe ao julgador empregar com sabedoria as novas regras. Em matéria recurso repetitivo, o Código foi muito feliz e criou os instrumentos adequados para que haja uma objetivação do processo, a decisão passe das pessoas das partes para atingir toda a comunidade. O seminário contou com palestras de ministros do STJ e professores de direito processual de todo o país. Nos painéis apresentados, foram discutidos temas como os recursos repetitivos dentro do microsistema das demandas repetitivas, a gestão dos precedentes e perspectivas de aprimoramento do sistema e a eficácia das decisões em repetitivos. O ministro Luiz Felipe Salomão falou sobre a participação dos amigos da corte no procedimento dos recursos repetitivos. Ele traz subsídios, fornece elementos para que possamos decidir a causa com mais segurança, causas que são relevantes do ponto de vista econômico, social, com transcendência, com repercussão. E essa participação dos amigos da corte são fundamentais para que o julgamento seja melhor e em prazo mais razoável. Os repetitivos passam a ter maior precisão, eles são um instrumento de gestão judicial poderoso, já tem sido usados como tal. Agora no STJ nós já temos um sistema de afetação que depende de aprovação colegiada, isso é feito por meio de um plenário virtual, o que tem aumentado muito a precisão mesmo com que se afeta nos temas. Até o mês de novembro deste ano, foram julgados no STJ mais de 450 mil processos e 331 mil ainda aguardam para ser apreciados. Para a ministra, a Suzete Magalhães, a criação de precedentes é uma forma eficaz de reduzir o número de ações. O CPC inovou, a meu ver, de modo muito positivo, evitando retrabalho. Na medida em que o ministro aqui afete, ele afete um recurso repreditivo, é possível suspender os processos que vessem sobre aquela questão jurídica desde o primeiro grau. Então, o juiz não sentencia, o tribunal de segundo grau não julga pela ação, evitando assim um retrabalho. Na medida em que se fixa a tese aqui, o juiz de primeiro grau aplica e o tribunal de segundo grau também, ao julgar, já vai aplicar a tese jurídica.